Voltamos com o Alerj Debate, nossa conversa hoje é sobre a espiritualidade em tempos de pandemia do novo coronavírus. Olá, eu gostaria de continuar nesse assunto da intolerância que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco. O Padre Júlio, o senhor também é um alvo constante dos intolerantes, já recebeu ameaças de morte por realizar um trabalho tão singular no atendimento àqueles que a sociedade quer fingir que não existem. O senhor tem percebido as pessoas mais solidárias nesse momento, tem aumentado o número de doações nesse sentido, o que o senhor pode dizer? Olha, eu tenho dito que a solidariedade não pode ser também pandêmica, a solidariedade tem que ser endêmica e a solidariedade tem que penetrar nas estruturas da sociedade. Nós não vivemos uma estrutura política solidária, nós não vivemos uma estrutura econômica solidária, nós vivemos uma estrutura marcada pela meritocracia, pela competição e pelo descarte dos fracos e dos mais pobres. Então, a solidariedade não pode ser episódica, cada um de nós é responsável de partilhar, de fazer chegar alimento para quem está com fome, mas tem que ser também uma solidariedade que implique politicamente no meu compromisso de não apoiar arminha nem estruturas baseadas em fake news, em competição e onde há uma clara predileção pelo capital, pelo mundo financeiro e não a predileção pela vida. Então, essa intolerância está presente quando se despreza o povo indígena, quando se faz um genocídio da população negra. Então, aumenta a doação, mas tem que aumentar a doação de si. E eu tenho que me doar, além de eu doar o alimento para o meu irmão que está com fome, o agasalho para o meu irmão, para a minha irmã que estão com frio, para a família que está jogada na calçada, eu também tenho que me doar, mudando o meu pensamento, mudando o meu lugar social. Queria lembrar o que diz o grande teólogo Leonardo Boffi, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, eu acredito que nós podemos pensar agora, eu estou vendo o mundo a partir de que ponto? Do meu interesse? Do meu ganho? Do meu lucro? Ou da vida do meu irmão? Essa é uma mudança bem mais difícil de se conseguir, né? Do que as doações, né, padre? Sim, porque eu posso fazer a doação e ficar descomprometido. Eu preciso fazer a doação, porque é imediata, quem tem fome, como dizia o Betinho, tem pressa. Quem está com frio precisa ser aquecido, quem está com sede tem que ser descedentado, quem está com fome alimentado, mas quem está injustiçado tem que ter justiça. E isso só acontece na estrutura da organização da sociedade. Obrigada. Pastora, um aspecto trágico dessa pandemia foi o aumento da violência doméstica contra as mulheres durante esse isolamento social, né, que muitas estão ali dentro de casa com os seus agressores. A senhora que é engajada nessa luta por direitos humanos, pelo direito das mulheres, a senhora tem testemunhado essa realidade no dia a dia? Como é que a senhora vê a resposta das autoridades a esse problema que apareceu? Olha, eu, essa é uma realidade, eu acredito que nós, como eu quero retomar um pouquinho uma fala do Ivanir anterior, que na verdade essa pandemia, ela coloca as vísceras do sistema capitalista à mostra de uma maneira mais radical. E parte desse sistema, não é, é a violência, e violência contra os grupos desesperabilizados. As mulheres fazem parte desse grupo mais vulnerabilizado, embora seja a maior parte da população mundial, né, mas as mulheres, por conta do seu lugar social, por conta de uma cultura patriarcal, misógina, também não só cultura, mas teologia misógina, cruzida, material religioso, hermenêutico, através dos séculos sendo produzido para colocar a mulher num lugar de subalternidade, etc., faz dela um lugar também, uma vítima da violência muito maior que está impregnada nesse sistema, que está dentro desse sistema, não é? E a hora de ficar em casa, não é? A gente tem visto que aumenta as respostas violentas por parte dos seus parceiros, não é? Contra as mulheres. Então, assim, que esse dado é um dado importantíssimo para a gente trabalhar, não é? Acredito que as políticas públicas, na verdade, quem está fazendo política de contenção são muito mais os grupos, as ONGs, a sociedade civil organizada do que o governo. O discurso do governo é um discurso perverso que ajuda a aprofundar contra as mulheres e contra os grupos vulneráveis, não é? Então, assim, eu vejo que, na verdade, inclusive é um discurso informado por uma leitura religiosa, não é? Você vê, eu estava vendo aí um programa de mulheres portuguesas, numa rádio portuguesa, anteontem, falando da Damares e trazendo os comentários, os documentos dela, que são absolutamente terríveis. utilizando a religião ou a Bíblia para poder justificar a subalternidade das mulheres. Eu acho que do governo espera-se muito pouco e vê-se muito pouco. Acho que a sociedade civil organizada é que está fazendo uma resposta, está fazendo enfrentamento, está dizendo que não é assim, não dá para ser assim, né? Então, eu acredito que essa resistência cotidiana, eu acho que faz muito parte da espiritualidade também nesse tempo de pandemia, né? Há uma resistência cotidiana nas pessoas, nos grupos, para poder fazer um enfrentamento que, em princípio, deveria resultar de política de governo, de política de Estado, que não está acontecendo, né? Muito pelo contrário, as políticas de Estado, elas são agressoras das pessoas, na verdade, especificamente. Agora, uma outra coisa que eu queria dizer, eu não sei se eu vou ter tempo em outra pergunta ou não, mas é que eu acho que é muito importante a gente entender que essa crise química, ela é parte de uma crise maior que a crise ecológica, né? O Júlio lembrou, o Leonardo Boff, que tem nos falado, chamado a nossa atenção para isso, né? Os seres humanos são zero, representam 0,1% vida nesse planeta, nós podemos ele exterminar a qualquer momento e acho que o vírus, este e tantos outros que virão, que já vieram e que virão, são uma resposta da natureza à nossa maneira agressiva de viver, né? Eu estava olhando na Folha de São Paulo hoje, a manchete, assim, da Folha diz assim, olha, Amazônia tem o 14º mês seguido de aumento de desmate, derrubada em junho, é a maior desde 2006. Ou seja, nós estamos aprendendo alguma coisa com essa pandemia, de fato, não é? Essa é uma pergunta que tem me intrigado muito. A gente está conseguindo ser o mais humano, se tornar mais humano e pensar na humanidade como parte integral desse planeta, que é a nossa casa comum e a gente tem que cuidar desse tipo de atitude, né? Então, assim, eu acho que a gente está, de fato, fazendo um processo de autoreflexão e nós precisamos envolver a nossa resistência com o questionamento sério desse governo que está aí. Eu queria jogar a bola um pouco agora para o Ivani. Ivani, o candomblé, ele tem, pegando esse gancho, né, da ecologia, da natureza, o candomblé tem uma ligação forte com a natureza. Como é que você vê essa questão, né, desse vírus que veio da natureza, mudou o mundo, mudou a maneira das pessoas pensarem, a maneira das pessoas agirem, né? Veio do morcego, veio sei lá de onde, né, e está deixando a gente dentro de casa. Como é que você vê, assim, como um religioso, né? Como é que você vê isso? Primeiro veio. Nós temos que observar que no nosso... na compreensão da criação, no início era uma massa gasosa, né, de ar, né, pesada, de fome, e essa massa criadora, né, essa força criadora, desprendeu dela, né, o próprio ar. Nasce os orixás funfum. Depois, num outro momento, ele dá um sopro, né, quente, de um vapor quente, e aí nasce a água. Depois, nele próprio, né, ele dá um sopro e nasce um montinho de terra. Depois, uma grande explosão, certo? E, logo depois, ele determina a criação do ser humano, né, que vai nascer da água, com a terra, da lama, mistura da água com a terra, a lama é colocada no sol, vai endurecer. Depois, elevada a ele, ele dá o seu sopro divino. Ou seja, o que ele construiu, o que ele criou primeiro, foi a natureza. E nós somos produto dela, fruto dela. Então, o divino, ele é tão sagrado, ele é tão sábio, que ele sabe o que faz, né? Ou seja, isso não nasce à toa num momento como esse, de tanta ganância, tanta injustiça, tanto racismo, homofobia, e coloca todo mundo, né, num primeiro momento, apavorado, né, na incerteza de saber o que é que vai fazer. Desde o empresário, mas rico, observa bem, mesmo aqueles que acham que estão acima, que podem usar o discurso religioso, achando que está acima dele, está aí agora, estamos vendo isso, né? O tempo vai passando, mas você vai vendo. Então, é aquilo que a Luz Marina também colocou, quer dizer, ou seja, se a natureza é sagrada, você não pode se dispor dela de uma forma egoísta, como tem sido feito, né? É denunciosa, como tem sido feito. Porque ela reage. Essa força divina, ela reage. Ela é sagrada por isso. Para nós, ela é sagrada por isso. Por isso que, para nós, o orixá é a água, a terra, o mar, é o fogo, né? Ou é um acesso divinizado. Por isso que nós estamos ligados. Não é essa racionalidade que foi construída, a espiritualidade como uma coisa racional, que você interpreta e você acha como que é. Nós vivemos isso na nossa vida cotidiana. Então, é o que eu tenho falado um pouco, tenho observado. Há sinais, o criador dá sinais. Eu acho que o sinal que está acontecendo com relação a essa pandemia não é à toa também, os sinais que aconteceram nos Estados Unidos, aquela forma de violência que a comunidade negra sofre no mundo todo, que os africanos sofrem nessa relação entre o Ocidente. Isso não é à toa que está se colocando em dúvida no momento. Saúde e controle. Ou seja, as pessoas acharam que tivesse controle. Mesmo assim, de forma capitalista, estou vendo como é que as pessoas querem reagir com relação à piscina. Digamos que virar um ampejo, é óbvio que vem sempre um ampejo, de você proteger a população. O criador não é perverso, como as pessoas pensam. Ele é sábio. Ele sabe te dar a dificuldade para você passar por ele e sabe também te dar um momento de saída. Eu espero que sirva de lição para as pessoas. Que a vacina não se torne uma coisa também gananciosa. Que as populações de ruas, os quilombolas, os indígenas, não tenham acesso a essa vacina. Ou seja, que não seja o lucro. Uma das primeiras batalhas que tem que ter é a quebra da patente dessa vacina para que todos possam ter acesso. Apesar de toda essa ideia conservadora de controle, tem ideias maravilhosas como essa dos dois que estou vendo aqui, que sempre tem com a gente, que pensam de forma... que sentem o sagrado de forma diferente. Porque as pessoas precisam sentir o sagrado, não controlar o sagrado. Eles acham que controla o sagrado. Ninguém controla. Então, esse momento é um momento muito especial por isso. As pessoas estão em casa, estão sendo obrigadas a repensar nas suas atitudes, nas suas relações. Por outro lado, mas que tem a gente egoísta, gente que quer sobrepor o outro, como vimos aí no caso do Leblon, aquele caso horrível. Mesmo que tenha pessoas insensíveis, que querem o seu lucro acima de tudo, querem que abra acima de tudo, não querem ligar para os outros. Mas tem também outras coisas que estão sendo colocadas. E acredito que vão ser diferentes. Como é que vamos aproveitar? Não sei. A sociedade civil, nesse momento, está mostrando, sempre mostrou qual é o caminho. Ela sempre mostrou, não é só agora. E os gananciosos, as pessoas totalitárias e fascistas, de uma forma racista, sempre quer um outro caminho. Mas não acredito que isso vai se sobrepor, não. Essa é a minha esperança. De todos nós. Obrigada, Ivanir. Eu queria, só para terminar, ouvir do Padre Júlio. Padre, eu queria que o senhor desse uma informação para a gente. A Prefeitura de São Paulo sancionou uma lei que garante vagas em hotéis para pessoas em situação de rua, com sintomas de Covid. E essa semana nós vimos na imprensa pessoas acampadas em frente à Prefeitura de São Paulo para cobrar soluções do poder público. Não só em relação ao coronavírus, mas também em relação ao frio, que está bem grande em São Paulo. Como é que os governos, no caso municipal e estadual, estão respondendo a essas demandas da população mais carente de São Paulo? Em alguns aspectos, nós tivemos avanços, como os consultórios de rua. Nesse sentido, com a Secretaria da Saúde, o secretário Edson Aparecido realmente respondeu muito positivamente, ampliando os consultórios de rua. E os nossos consultórios de rua ligados à igreja, eles têm como agentes de saúde os próprios moradores de rua. E isso tem sido muito positivo e muito bom. Mas na questão, por exemplo, dos hotéis, não teve nada. E depois dessa manifestação do acampamento diante da Prefeitura, sabe qual a providência que a Prefeitura aprovou? Fazer camping. Para fazer camping, o povo faz sozinho, não precisa da Prefeitura. As barraquinhas de camping, o povo já tem. O que, mesmo num momento nefasto como esse, o eugenismo não morre. Então, quer fazer camping para afastar. O que as pessoas precisam é de locação social, de repúblicas, de vagas emergenciais em hotéis, para mulheres e crianças. Luz Marina sabe o drama das mulheres. Ontem, nós tivemos que socorrer uma mãe, uma criança e dois adolescentes, que passaram uma noite na rua. E a nossa comunidade colocou hoje, desde ontem, já dormiram uma primeira noite no hotel. E a rede hoteleira prevé ficar fechada, vazia, sem nada, do que acolher a população de rua. Nesse sentido, São Paulo vai passar para a história como a única grande metrópole do mundo, que não abriu uma vaga sequer para acolher os irmãos de rua neste momento tão difícil. Padre Júlio, muito obrigada. Vamos torcer para que isso mude, para que essa pandemia nos amplie espiritualmente, humanamente, e faça de todos nós pessoas melhores, e que a gente possa viver num mundo melhor. Eu agradeço muito também a pastora Luz Marina e o Ivani dos Santos, que já esteve aqui comigo várias vezes. E foi um presente para mim hoje poder conversar com vocês três. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração. Obrigada também a você que nos acompanhou. Se gostou do programa e quiser rever, acesse o nosso site, ou então o nosso canal no YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho